Fala galera, eu tô começando mais um vídeo aqui, e nesse vídeo eu tô trazendo pra vocês aí, mano, não tô conseguindo gravar a partida É, meu celular toda hora tá abrindo o controle de voz, toda hora tá bugando, tá desligando a tela sozinha, tá fechando o jogo Mano, então hoje eu vou trazer um vídeo aí que vocês pedem bastante, que é mostrando o KD dos membros da God, tá? Eu vou tentar dar um jeito nisso, arrumar isso, formatar o celular e amanhã eu já volto com o vídeo normal, beleza? Então eu espero que vocês entendam, vamos lá então É, começando por quem? Meu KD, que eu vou aparecer primeiro ali, né? Mano, eu tô caindo muito porque eu não tô conseguindo jogar as partidas, mano Ó, o solo tá 5.35, duo tá 4.69, hoje tava mais de 5, tá? Mais de 5 É, e squad 4.07, não é muito alto porque tipo eu não foco em WA, então aí não aumenta muito o KD, sabe? Porque a maioria eu caio igual louco e morro rápido A maioria não, mas muitas vezes eu caio igual louco, pego qualquer arma e já saio roxando e morro Mas fazer o que? Vamos lá Começando aqui pelo Metal, que é o vice-líder aí da God, metalzeira É, modo carreira 2.61 no solo É, duo 3.50 E squad 3.27 Vamos ver no modo ranqueado 3.07 solo 4.06 E squad 5.12 Muito bom aí o KD dele Vamos ver o God Forever Tá cheio dos likes aqui Modo carreira 2.93 solo 3.36 duo E 3.80 no squad Vamos ver ranqueado 3.97 solo 3.98 duo E 5 squad Muito bom também o KD do Forever Forever aí joga muito Vamos ver o Padilha Cheio de like aí também Modo carreira 2.13 solo 3.04 duo E 2.67 em squad Agora vamos ver o ranqueado Solo ele não joga Duo tá 2.84 E squad 5.47 Muito bom também o KD do Padilha Vamos ver o Code aqui Mano, o Code é o cara mais feio que tem na God Beleza? O cara é muito feio Tá aí com 10.000 pontos É... Mas continua sendo feio Muito feio Solo 2.35 Duo 4.69 E squad 3.95 Vamos ver o ranqueado dele Solo aqui tá igual a cara dele Horrível Duo 16.22 KD mentiroso do caramba E squad tá 5.38 16.22 É porque ele tipo Dá muito boiar Aí o KD aumenta Mas se for pra matar aí O KD dele ia estar 0.50 Porque esse Code além de feio Olha, não vou nem Code Tu tá vendo isso aí Tá feio demais Vamos ver o AZ É... Vamos aqui Modo carreira Não, peraí Modo carreira 2.78 É... Duo 3.39 E squad 4.57 Vamos ver Ranqueado 3.04 Solo 28 Dua Que desgraça é essa Mano Eu tô falando pra você Oxi 7.33 Squad Muito bom aí O KD do AZ Vamos ver o Strong Mito É... Solo 3.81 Modo carreira 5.14 Dua E squad 5.45 Aqui ele só joga squad Tá 11.07 Não preciso nem falar Ei mano Essa skin aqui Eu já usei no meu vídeo Será que eu copiei ele? Não sabia Mas... Fazer o que né? Vambora O FX Vamos ver o FX aqui É... Solo 2.58 Dua 4.32 E squad 5.01 Vamos ver Ranqueado 1.70 Na solo 2.09 Na duo E 3.23 No squad Vamos ver aqui O Pulse 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 Nome alemão Não sei ler nem português Solo 5.05 Muito bom aí Pra moto carreira 6.86 Caramba E 8.45 Modo carreira Caramba É hack Solo 3.83 Na ranqueada 6.33 Na duo E 5.06 Na squad Vamos ver o Jordan Jordan aqui Joga demais Tá maluco Solo 9.45 Roubado 12.48 Na duo Que isso 9.45 Isso é o modo carreira Caramba 12 solo Na ranqueada Se bem que só jogou uma Duo nem jogou E squad 15.75 Eu vou nem falar nada Me senti um pouco Humilhado Mas fazer o que Vamos ver o Brownellas 10.000 likes Solo 3.87 4.25 Dual E squad 4.04 Vamos ver Ranqueado 4.28 Solo 4.5 4.51 4.51 Dual E 3.12 Em squad Muito bom também Vamos ver o Elton 777 É Modo carreira Solo 2.25 Dual 2.75 4.75 E squad 4.82 4.82 Na ranqueada 1.94 2.25 Na duo E squad 4.51 Vamos ver o Rafa agora Cheio dos likes Rafa Wins É Tava Top 2 No global De vitórias É Solo Carreira 4.57 Dual Carreira 3.69 E squad 3.55 Ranqueado 11.24 Na solo Ele só joga solo Porque ele tá aí Focadão no global Só tem uma na duo Cadeta 3 E vamos embora Vamos ver o Vinex Solo 2.47 Dual 3.45 Squad 3.51 Ranqueado 1.17 Dual 2.40 E squad 3.09 Vamos ver O Idzão Um medo Um cara inteligente Um jogador inteligente 20.000 likes O melhor não precisava disso Mas beleza Solo 2.66 Dual 5.22 E squad 5.36 Vamos ver agora No modo ranqueado Ele joga só Praticamente squad 8.31 E do 8 3.56 Cadê a pelão Vamos ver A Lizinha aqui Outro mito Solo 2.87 Dual 4.91 Squad 7.03 Que isso Ranqueado Solo Que isso Provavelmente Jogou só Quitando Não sei Dual 8.0 E squad 11.06 Muito bom Cadê Vamos ver O mito Godmins Cara É Hum Pera aí Solo 1.79 Dual 5.74 Squad 3.03 Vamos ver Na ranqueada É Solo Provavelmente Jogou só Pra sair do desafiante Lá Pra não pegar Boot Dual Tá 3 Squad 10.58 Cadê a pelão Aí Do Godmins Vamos ver O Tuzão Que é vice-líder Da Godmins Não gosto muito Desse cara Mas Tuzão Tá vendendo Só porque Eu não gosto De time Vai fazer O que? Tem que mostrar Solo 3.84 Dual 4.55 Squad 4.68 Continua sendo Não sei ninguém Mas beleza Solo 7.21 Mentira Tá roubado 7.91 Na duo Também tá roubado E squad 8.78 Também é roubado Jogo mentiroso Não é possível Isso Beleza Tuzão É da minha line Mas mesmo assim Não gosto muito dele Fazer o que? Já dá pra ver Pelo estilo Já dá pra ver Que é inimigo Da moda Também Se eu sair da Godmins Você já sabe Por que Valeu Vamos ver O Scoober Vice líder Também Solo 2.38 Duo 2.65 Squad 3.20 Na ranqueada 2.76 Duo 4.18 E squad 4.26 Vamos ver O Kenny 1.57 1.90 E 2.88 Vamos ver Na ranqueada Ele não joga Muito solo Duo Tá 1.49 E squad 1.65 Agora vamos ver O Papa Shop Papudo Solo 2.64 Duo 3.10 Eu tô falando rapidinho Pro vídeo não ficar Tão longo assim Squad 3.59 E ranqueada 3.91 Na solo 3.38 Na duo E 3.76 Na squad Só tem menino Com cadebão Aqui Jefim Vamos ver o jefim 1.28 1.66 E 1.92 Vamos ver O ranqueado Agora Não joga solo Não joga duo E squad Tá 2.46 Vamos ver O Hewik Mestre Solo 2.20 Duo 3.38 E squad 3.62 Vamos ver Aqui Ele joga mais Squad 5.70 Duo 4.91 E solo 6.33 Vamos ver O Picanha Picanha 12.000 Que é isso Solo 2.72 Duo 8.40 E squad 5.74 Solo Ele não joga Hanqueada Joga só Duas 17.91 É apelação De mais Que é isso E Achei 28 28 Coreano O Coreia 24.000 Like Coreano Tá maluco 3.18 Solo 5.35 Duo E 5.22 Na squad Aqui Ele joga mais squad Cadê 13.90 Que isso É demais É muito alto Vamos ver Falta muito ainda Meu Deus Falta muito Vamos ver O Pedro Passou quantos minutos De vídeo já Já passou Uns 10 minutos De vídeo Mas vocês vão assistir Porque eu sei Que vocês vão assistir E solo Pedro 2.77 Duo 2.66 E squad 3.14 Vamos ver Na ranqueada Agora Só squad Praticamente Ele joga Tá 3.53 Duo 3.66 Vamos ver O Denner Solo 2.70 3.07 E 3.52 Vamos ver Na ranqueada 5.78 Solo 2.35 Duo E 2.85 Squad Bomzão Aí cadê Vamos ver O lagartixa Solo 1.95 2.06 2.06 E 2.30 Nos squads Vamos ver Ranqueada Ele não joga muito Solo Duo Tá 2.10 E squad 2.11 Vamos ver O solo Mamãe aqui Ele diz que é papai Mas tá mais pra mamãe Mas tranquilo Não tem problema não Vamos ver O solo 3.30 5.33 Na duo E squad 4.50 Tudo mentira Roubado Ele nem mata ninguém Solo 7.06 Duo 10.99 Roubado E squad 8.33 Tudo roubado Tudo mentira Tudo mentira Isso aqui Vamos ver O zanardo Solo Carreira 2.15 Duo 2.43 E squad 3.15 Aqui o negócio é rápido Solo 2.71 Na ranqueada agora Duo 2.35 Squad 2.91 Vamos ver O muraca Jogando De wukong 2.09 2.82 E 2.91 Vamos ver agora A ranqueada 1.17 2.36 E 2.63 Vamos ver O ramon Ramon 2.62 3.01 3.14 Vamos ver agora Na ranqueada 2.48 3.0 E 3.07 Vamos ver O caio Zera Inspeccionar Tem uma cachorrada Latindo aqui Do caramba 3.67 Solo 4.04 Dual E 5.06 Squad Ranqueada 4 6.74 Altão E 12.94 Squad Que isso É roubado demais Vamos ver O Edson Solo 2.96 Eita Agora foi rápido Dual 4.15 4 na squad Vamos ver Aqui na ranqueada 4.25 3.97 E 3.92 TTT CL TTT CL Solo 1.09 Dual 0.85 Squad 2.28 Vamos ver Aqui na ranqueada 2.32 Só joga squad Vamos ver O look Solo 2.16 Dual 2.71 Squad 2.47 Ranqueada 3.01 Dual 2.16 E 2.77 Vamos ver O play By Solo 2.02 1.83 1.83 Na dual E 2.11 Na squad Vamos ver Ranqueada 1.38 3.94 E 2.35 Vamos ver O marquinho Agora Solo 2.27 Dual 2.36 Squad 3.65 Não joga Solo Joga pouco Dual E squad 2.79 Vamos ver O Shazam Mito Rei do Preciso Será O Shazam Solo 3.24 Dual 3.48 E squad 3.99 Com seu KD Muito alto Solo 2.09 Dual 4.90 E squad 8.10 Muito bom Vamos ver O destino Solo 3.48 Duo 3.49 E squad 4.04 Muito alto Solo Não joga Duo 4.76 E squad 3.61 Vamos ver O Kauan 2.70 3.66 4.14 Ranqueada 3.69 3.31 Squad 2.39 Gratino 1.45 1.51 1.51 E 2.12 Squad Squad É ranqueado Ele só joga squad 2.53 Yagami Yagami 6.20 Tá porra 7.03 Tá porra 7.58 Caramba O squad dele Na carreira Olha Na ranqueada 6.88 7.17 E 7.64 Que isso O MC Levin Ia cantar uma música dele aqui Mas nem vou mostrar meu timbre Beleza 2.08 Na solo 2.35 Na duo E 2.22 Squad Ranqueada Ranqueada 4.01 Solo Muito bom 2.43 Na duo E squad 1.81 Agora vamos ver O JV7 Um mito É um exemplo De humildade Do nosso jogo Se todo mundo fosse igual Ele tava bom É solo 2.70 2.69 4.21 Squad Vamos ver Ranqueada 2.53 Na solo 2.18 Na duo E 2.26 Em squad E acabou Não tem mais ninguém E É nóis Mano Eu tô patindo a 3 Pra você ver como eu não tô conseguindo jogar Mas eu vou arrumar Mas eu vou arrumar isso Vou formatar o celular agora E amanhã já volta o vídeo normal Ou provavelmente hoje Mas como esse vídeo vai ser amanhã Não vai ser hoje Vai ser ontem Porque era hoje E não vai ser amanhã Então Esse foi o vídeo Desculpa aí mesmo Por não ter sido gameplay Não precisem chegar Beleza Espero que vocês me entendam E É nóis Não esquece de deixar o like no vídeo Muito obrigado por acompanhar até aqui Tamo junto É nóis Um beijo Tchau